No lindinho do dia, algumas crianças ficavam no pátio de sua escola. Então, o que você vai dar de presente ao seu pai? Hum, estou tentando resolver, ainda não consegui decidir. Ih, isso é difícil, todo ano é a mesma coisa, um lenço, meia, veia, lenço. Vamos de barganar então? Vixe, não até já faz coleção. Meu pai merece um presente bem legal, vou dar uma caixa de ferramentas para finalmente derrubar minha discleta. Ih, pai, se você não é nada interesseiro, hein? Opa, esse tipo de presente faz também? Então, eu vou dar para o meu pai uma bola nova, porque a gente vai toda velha, quem sabe ele vai, aproveita e joga comigo. Ih, menino, mas eu acho que a gente tem que ser pai a eles, não para vocês. Porque imagine só, na aniversário dos dois, seus pais dão pra gente só pensando neles e não em vocês. Oi, gente, sabe o que vocês estão conversando? A gente está falando sobre o dia dos pais. Eu e o meu irmão Isabel estamos pensando em cobre de te dar. Ah, isso é complicado, eu sempre rodo, rodo com a minha mãe e eu sempre dou uma camisa ou uma gravata. Ano passado eu dei um abismo para o meu pai e ele ficou muito feliz. Ah, eu vou comprar uma daqui, umas gravatas mochas, não tem como errar. Eu tenho pensado em um ambiente muito legal para o meu pai. Gente, é de mim, que é melhor do mundo. Não, não tem discussão, não tem discussão. Não tem discussão, não tem discussão. Pare, pare, uma coisa. Que bagunça. Calça, por que está acontecendo aqui? Andressa, a Júlia disse o pai dela melhor do mundo, eu não concordo. Ah, isso que te faz a pai é bom de um jeito. Minha mãe falou que não paga a vontade de qualquer perigo de que escolher, porque ele se ama. E o que importa, o que é um presente ou o valor mesmo, é que a gente tem carinho de lembrar-se de escolher. Eu também acho que o meu é o melhor para mim, porque foi Deus que escolheu ele para ser meu pai. Amo quando ele me abraça, meu papai rica e me enche de carinho. Sabe, gente, o melhor pai é o nosso pai que está no céu, ele sim é o melhor pai do mundo. É mesmo, Pedro? Ele é perfeito. Não é, faz tudo certo. Gente, não é até para acostumar que o pai é uma vez, mas ele também é certo. Eles se alegam, mas também são tristes. Eles sorrimos, mas também choram. São corajosos, mas também sentem medo. O que não sentem medo? São determinados, mas às vezes se sentem inseguros. Isso é normal. São animais cheios de energia, mas às vezes eles se impristecem, como todo mundo. Mas os pais são os melhores, porque foi Deus que nos deu. A Bíblia nos diz que o amor é um dom supremo que vem de Deus e que ele lança fora todo o medo. Então, por causa do amor de Deus, nós podemos obedecer nossos pais em medo. E os nossos pais podem ter a certeza com o amor dele e nos gerar pelo melhor caminho. Deus abençoe e proteja sempre a todos os nossos pais. Glória a Deus. Onde o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa? A glória dos filhos são os pais, e os filhos a herança do Senhor. Guarde o mandamento do teu pai, é o conselho do grande São irmão que cresce com a cantoria. O filho sabe do pai, ouve a instrução. Crianças, agradeçam a Deus neste dia, pelos pais, pelos filhos, pelo amor. O Senhor disciplina quem ama, como o pai, na vida que quer bem. Corrigindo os pretendimentos, vida na glória de uma vida além. Como o pai se compadece do seu filho, assim o nosso Senhor se compadece daqueles que o temem. Dando-nos bem, dando-nos bênçãos de perdão e paz. O pai justo se reconhecerá, e o seu coração se enche de alegria. Pois filhos temem, pois filhos temem ao vosso pai, que é o princípio do mandamento, que é das promessas. Vós filhos obedeceis ao vosso pai e ao Senhor, pois isto é justo. Não provoque ao pai os nossos filhos, criais no caminho do Senhor. E crescendo não se desviarão, para a honra embora do seu Criador. Ouvir filhos é a instrução do pai, que seja atento para conhecer esse entendimento. Filhos, abra a alegria do seu pai. Honra do pai e tua mãe, para que se prolongam os teus dias, até a que o seu todão estirar. Pai, certeza de um amigo para sempre. Pai, nenhum presente pode expressar o que eu sinto por você. De coração aberto, com um grande sorriso no rosto, grito bem alto, feliz dia dos pais! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Pai, de todo coração, que eu canto essa canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é madrinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu coração, que eu canto essa canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é grandadinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão.